E agora a outra dúvida para o Dr. Eduardo, dentista. É possível, Dr. Eduardo, corrigir espaços entre os dentes sem precisar usar aparelho? Bom dia! Bom dia, Maíta. Sim, é possível. Respondendo a pergunta, é possível fechar espaços com restaurações cerâmicas do tipo laminado, faceta laminada ou lentes de contato sem necessariamente submeter o paciente a um tratamento ortodôntico. Para isso, os dentes, óbvio, precisam estar bem posicionados, bem alinhados, para justificar a não necessidade de uma terapia ortodôntica prévia. Por sua vez, a própria ortodontia, como especialidade, se beneficia dessa evolução adesiva dos materiais odontológicos. Hoje, um ortodontista pode realizar o tratamento, dar atenção ao aspecto estético e funcional e, ainda assim, finalizá-lo com alguns espaços, os chamados viastemas. E, pós-terapia ortodôntica, os reabilitadores, então, podem fechar os espaços com cerâmicas, havendo aí a denominação de lentes de contato ou facetas laminadas, a depender da presença ou ausência de desgaste mental. Em resumo, é possível fechar espaços com restaurações cerâmicas, sem necessariamente que o paciente tenha que fazer um tratamento ortodôntico prévio. Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado.